Agora você vai ver com a raizinha, deixa eu ver se você vai falar que a gente chega em casa. Coronel, o Hildon, 11 quilos de pasta base de cocaína, muita droga apreendida, um prejuízo grande para o tráfico de drogas na engombadeira. Marcelo, uma operação conjunta com a 23ª Companhia, sobre a coordenação do CPRC Central, cumprindo determinação do nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, que é o combate ao tráfico de drogas. Sucesso nessa missão, 11 quilos de cocaína, diversos materiais utilizados para acondicionamento e uma prensa. E um elemento preso, na verdade já existe um mandado de prisão por homicídio nas imediações. Todo o material será apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Fala galera do Jornal da Favela, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. A meta desse documentário e de 300 likes vamos a batida desmonte de bunker para produção e refino de droga ilícita e condução de indivíduo à delegacia. Na manhã do dia 06 de maio, durante a Operação Grifo, guarnições de patam com apoio da Companhia de Operações com Cães do BPC-HQ, Comando de Policiamento Especializado CPI 23º CIP, realizaram patrulhamento até na rua 15 de novembro no bairro da Engombadeira, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes e redução do QV-I, que as guarnições com a ajuda do cão titã da raça labrador identificou um local conhecido como bunker, utilizado como laboratório para produção e refino de cocaína. Após a varredura do local foi encontrado materiais e equipamentos utilizados pelas facções para produção e comercialização de entorpecentes, que na mesma rua do bunker próximo ao local utilizado pelas facções para confrontar as forças policiais um indivíduo foi identificado comandado de prisão e aberto pelo crime de homicídio, Art. 121. Foi dada voz de prisão e de imediato condução do indivíduo para o DHPP.